O nosso ministro das relações exteriores acaba de me informar que os Estados Unidos, através do Pentágono, está enviando as forças armadas por terra, mar e ar para nos atacar. Eu não assumo a responsabilidade de uma revolução do Brasil, onde o sangue vai rolar. Certa, bem de ninguém, sou pai.